Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho de uma fotógrafa carioca, mas que já mora aqui em Teresópolis há três anos. Ela viajou para alguns países e relatou um pouco da história desses povos e hoje ela vai mostrar um pouquinho mais sobre esse trabalho para a gente. É a Michele Glória. Tudo bem, Michele? Primeiro, como que surgiu a ideia do livro? Bom dia a todos. A ideia do livro saiu de um mochilão sabático que eu fiz, que foi muito intenso. Eu fiz o Caminho de Santiago em 2009 e lá eu conheci gente do mundo inteiro no Caminho de Santiago. Isso me deu coragem de fazer um mochilão sabático pelo mundo. Na verdade, pela África e pela Ásia. E foi uma viagem muito marcante. Virou página na minha vida. E eu sou fotógrafa e eu decidi resolver fazer um livro para registrar esses momentos, poder compartilhar com as pessoas o meu olhar. Que, na verdade, eu estive em países pobres, mas eu busquei resgatar a alegria, retratar a humanidade dessas pessoas. E quem te motivou a fazer dar início ao livro? Olha, eu sou aluna do Walter Firmo, que incentiva os seus alunos a terem projetos autorais. E ele foi um grande incentivador. E o Henrique Pontual também, que foi o curador do livro, que é fotógrafo, ele viu as minhas fotos, que eu já tinha ideia de fazer um livro. Eu estava pensando se seria escrito, contando as histórias, ou de fotografia. E o Henrique me incentivou a fazer de fotografia, que as fotos estavam lindas. Agora, quem quiser acompanhar, saber das histórias, estão no meu blog, que é micheligloria.com.br. Está tudo lá. E como que nasceu o seu amor, essa paixão pela fotografia? É, foi viajando. O livro é fotografia de viagens da África, da Ásia e Austrália. E eu fui para Machu Picchu com uma camerazinha compacta, tirei um monte de fotos. Um amigo meu tinha ido com uma câmera profissional. Aí eu vi a diferença das fotos e falei, não, eu tenho que aprender fotografia. Minha próxima viagem eu já vou com fotografia, já vou como fotógrafa. E aí eu fui para Patagônia, Patagônia-Astral. Fiz trekking lá e até no livro eu quis colocar duas fotos da Patagônia-Astral, eu tenho no livro, da Argentina. E nessa estrada aí da fotografia são quantos anos já? Ah, eu comecei a fotografar em 2004, já tem 16 anos, né? Uma longa caminhada. E o que você quis trazer para o livro? O que você quis mostrar para o pessoal através das fotos? Olha, eu quis retratar um olhar sincero das pessoas, a essência das pessoas. Eu acho que no ato de fotografar o que eu busco é empatia e humildade. Eu busco interagir com as pessoas para deixá-las à vontade e aí fazer o clique, né? Isso é que me motiva. E o livro já esteve em exposições em alguns lugares. E como foi esses eventos? Olha, na verdade o livro teve o lançamento em novembro do ano passado no Rio e aqui em Teresópolis. E eu estou fazendo uma exposição agora para quem é do Rio, for ao Rio, num restaurante Entre Passos, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, Praça 15. A exposição vai ficar lá por seis meses e lá também quem se interessar pelo livro, o livro está à venda. Também na livraria Blux, que é no Paço Imperial. A Michelle abriu aqui nessa página, olha só pessoal, lá na África ela fez uma exposição. E ela vai contar um pouquinho como foi essa exposição lá, por que dessa exposição na África e como tudo aconteceu. Conta para a gente, Michelle, muito interessante. É, isso foi um trabalho de inclusão visual que eu fiz com adolescentes de um gueto, de uma tal chip, que é um gueto onde os negros na época do apartheid viviam, na cidade do Cabo, para eles passarem a ter um olhar positivo sobre eles, terem uma representatividade positiva. E eu fiz uma exposição dos adolescentes na ONG, que eu trabalhei voluntariamente, e aí eu resolvi fazer essa exposição na rua, lá em Langa, para ressignificar o espaço, que é um espaço esquecido, né, pelo governo, pela sociedade, então para eles poderem se verem. E foi muito, foi um sucesso, porque eles ficaram muito felizes e se reconheceram nas fotos. Até esse menino aqui, é o próprio que está aqui fotografado, ele se reconheceu na foto. E olha só, a Michelle, gente, ela viajou sozinha, muito corajosa, né? Michelle, o pessoal não ficava assustado de você chegar abordando assim com uma câmera do nada? Olha, a câmera é um excelente instrumento de sociabilização. Com a câmera eu já interagia com as pessoas, às vezes eu conversava antes para tirar foto, às vezes se não dava, conversava depois, apontava a câmera, a pessoa abria um sorrisão, que eles ficavam muito felizes de serem fotografados. Aí fazia o clique, depois eu mostrava a foto, interagia, era muito legal. Em nenhum momento eu fiquei sozinha, tive problema de comunicação. É emocionante fazer isso? Ah, muito emocionante. Se eu pudesse, eu faria de novo. Tomara que sim, hein? A gente vai contar com isso. Muito obrigada, Michelle, parabéns pelo trabalho, muito bonito, muito sucesso para você. E olha, se você quer conhecer mais sobre a história desse livro, as fotos que tem lá, você pode adquiri-lo através da Livraria Lítera, no Shopping Teresópolis, no segundo piso. Ele também está à venda, está disponível lá para você. Paola Oliveira, para Diário TV. Paola Oliveira, para Diário TV.